Eu quero ser o seu amigo, me leva mais perto de Cristo, me ensina aqui na comunhão Está sempre unido a Jesus, eis o meu projeto de vida. Beato Carlo Acutes Amados paroquianos, queridos jovens, esta é uma das frases do bem-aventurado Carlo Acutes, um jovem que viveu unicamente unido a Jesus. E tendo esse olhar com a juventude, a diocese de Sopral promoveu a peregrinação da relíquia do leato em todas as paróquias da diocese. E em nome da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, convido você a participar conosco dos dias em que a relíquia estará aqui na nossa cidade de Coreia U, de 14 a 20 de março. E a relíquia peregrinará em todas as comunidades da nossa paróquia. Que possamos viver esses dias com intensidade, conto com a sua participação. Saudações e bênçãos, fiquem conosco. Sous-titrage Société Radio-Canada